Vou mostrar para a turma aqui da regata aí, galera. Deu sorte, deu sorte. Eu comi a GoPro, e você comi a GoPro? A minha GoPro já não é mais GoPro, está toda aberta. As borrachinhas estão todas, eu tive que botar um cibertape aqui, não pode nem botar na água. O Horácio tem protesto, né? É? Tem, tem protesto. Foi ele mesmo. Não, mas não faz isso. Foi quem faz isso. Se for assim também, eu vou protestar. Aí, galera, Falinas chegando. Que massa. Galera aqui chegando, chega primeiro. Daqui a pouco vai começar a chegar a galera com os breleiros maiores. Lá atrás já dá para ver, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Orca, é o Laser 16. Isso aí. Tá vendo? Tá vendo? O que é isso? Eba, bora comandante 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 eu já peguei meu chapéu de volta tá precisando rapaz você não perdeu a alça depois você vai não esqueça mas vai entrar de tarde vai entrar não de cedo tava azulzão o índio agora são nove e meia a gente tá adiantando porque de tarde vai vir 20 nós aí ó a gente tá adiantando para poder chegar na pele é passando protetor aqui olha esse aqui é o sandal mas o outro eu gosto mais velho E aí e os caras lá na Austrália lá ganha da GoPro ganha patrocínio de monte de coisa e a gente vai dormir aí ó vai vir para pernoitar aqui ó e trazer a barraca é é que é como de lado você tá aí não não tá tranquilo é porque eu pensei que daí ia dá para pegar uma sombra aí galera aqui é a ilha do medo e dá para ficar aqui nessa na ilha até cinco horas depois disso é um monte de mutuca o que eu já me lembro aí ó é bonito o Adriano completando combustível ali o mar não tem gente não, o sacaninha está parado o sacaninha está aqui montando eu acho que ele estava com o motor, estava com o divertido a água é cristalina, acho que eles estavam tomando banho na zona estava cargando estava cargando eu sempre fiz isso agora? agora agora vai ai não sai ai não sai passando por Itaparica agora é o sol está fritando a banha estava meio queimada mesmo, não se preocupe não estou passando todo mundo estou passando todo mundo o yellow boy quer andar não sai eu não sei de boia, mas sei de boia olha o fundo do barco está vendo? 13 ondas as maiores não 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 pra ele não tem um pingo de vento um calor miserável a minha cabeça tá quentona vou meter a cabeça na o o o o o se alguém puder aí liga marco andrade fala o que a gente vai fazer qual é a ideia para em bom espaço para baixar esse que ele tá sem combustível também o 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 e o o o o o o o o o Vai todo mundo ficar parado no meio da Bahia agora. E foi assim o nosso rolê aí galera. Assim termina mais uma velejada de Salinas. Deu tudo certo. Uma hora aí pra gente subir os barcos. Então vou ficando por aqui. Ainda bem que eu lembrei de me despedir do vídeo que eu sempre esqueço. Falou, fui! Valeu galera, massa! Velejada show de bola! Até o próximo vídeo, valeu! Tchau!